Música Como é que é? Preparados para mais uma destas cassetes? Eu sei que sim. Eu estou, portanto vocês também têm que estar. Hoje vamos experimentar um jogo que tenha uma capa muito bonita. Muita bonita. Daqueles que nós comprávamos só pela capa, porque a capa era o que de facto convencia a malta. E temos aqui um que eu me lembro, que é o Guts. Isto tinha aquelas capas típicas de jogo de salão de jogos. Agora aqui está. Close up. Mais uma vez a arte gráfica está espetacular. A Ocean dava cartas nisto. Gráficos. Pronto. Não existem aqui. A não ser estes dois bonitos à frente. Que não dá bem para perceber o que é. Estou a contar que isto seja um jogo tipo contra. Temos aqui as instruções. Ora. Todas de uma só vez. Para quem conseguir fazer pausa e ler isto tudo. Portanto, as teclas é o que interessa. O PQA, Symbol Shift, Brake e N. Pronto. A capa está muito louca. Isto tem mais instruções. Tem sim senhora. Exatamente. Não tem nada escrito na cassete. Mas esperamos que seja o jogo que cá está. Até agora ainda não aconteceu nenhuma trocada. Felizmente. Vamos a isto. A CIDADE NO BRASES E aí 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 E aí